Fala aí pessoal, beleza? Seca na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e galera, olha só onde que eu tô Estou no Araguaia com o Felipe e minha mãe e hoje a gente vai soltar mini pipas de varetas aqui galera Vai ser muito legal, já tem a do malvadão querendo pro ar, só que essa quebrada Então vamos organizar essas mini pipas pra subir, mas antes já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo E bora pro vídeo! Beleza galera, a primeira pipa que está pronta é essa aqui da Itália, aquela que a gente reformou em um vídeo Cara, ela ficou incrível, eu já fiz vários testes dela e olha só ela voando Aqui na água é muito bom, aqui tem muito grande Deixa o Felipe soltando essa mãe e a gente vai pegar uma pra nós Vai lá Felipe, solta aí, isso aí rola aí de novo, bem perto aqui da câmera Olha só, olha aí Felipe, faz isso aí, enrola Enrola Felipe, enrola, enrola, enrola Beleza, agora enquanto Felipe sobe a dele, eu e minha mãe vai organizar Qual que você vai querer mãe? Vamos lá Galera, olha o tanto de pipa aqui, eu não sei se elas são boas Eita, olha aqui galera, tem a pipa, tem a pipa aqui do Cal, tem várias aqui do Cal Mostra essas do Cal mamãe Eu vou querer a do, dessa aqui Minha mãe vai querer o Ralf E eu vou subir uma do Ralf especial Que é ou essa ou essa aqui, ó Uma dessas duas que eu vou subir, olha só que lindas Tá muito top essas pipas Temos aqui também essa do Ralf Temos três aqui Tinha uma que era rosa, só que gente, na viagem ela acabou sendo, estragou, né Vamos segurar mais aqui Eita, tudo voando A gente mostrar todas elas Assim, ó Nossa, ficou muito top essas pipas Vamos lá Eu vou precisar das rabiolas Acho que tem rabiola aqui, ó Galera, essa pipa aqui, ela ainda voa, inclusive Ai, ai, ai Cadê? Aqui, as rabiolas É galera, vamos testar isso aqui, né Olha aí, gente, a mini pipa do Ralf Ixi, será que ela tá pendendo? Tá, nada Olha aí, galera Olha aí a mini pipa do Ralf Vamos subir ela Vamos lá, hein Falei, mãe, aqui, ó A dada tem que ser essas rabiolas aqui, ó A rabiola tá muito pequena Coloca outra Com certeza tá pequena Uhul, agora chegou o vento Vai, vai, vai Vai rolar aqui Pode colocar bastante, irmão E aí, você cola aqui, derramada Obrigada, irmão Vou falar o passarinho que tem que me cortar a minha pipa Ai, minha pessoa não pode atacar, não Agora eu tô pegando o controle Agora eu tô pegando o controle Deixando ela, deixa a rama Amar com ela Ai, você é espelho Ai, minha pipa saiu do controle Ai, minha pipa saiu do controle Olha aí galera, quando tá alta a mini pipa, a gente nem consegue ver, mas ela tá muito alta. Parece que ela é grande, né? A linha é o jeito que ela desce, descarregando. Tá muito alta. Ih, eu falei que ela é bom pra tocar aqui. Ih, é melhor ir. Não vê não, ela não. Eu vou enrolar. Ô tio, é melhor enrolar mesmo. Porque se eu cortar, foi sem querer. Eu não tô vendo que eu fiz. Consegue enrolar aqui, Felipe? Enrolar? Enrolar aí. Deixa eu enrolar. Esse aqui, apesar dela voar, ela ficou errada. Aí, agora sim. Olha aí galera, dá uma... Tanto que essa mini pipa aqui ficou perfeita, galera. É, deixa eu enrolar aqui só pra mostrar. Galera, olha só. Essa mini pipa do Ralph ficou muito da hora. Vamos subir ela. Uh, olha só. Caraca, ficou muito bom. Ficou muito bom. Olha lá, olha aí, ó. Olá. Nossa galera, olha essa vida que ficou rostosa. Tô tentando cortar, né? Não. Enrola, enrola, enrola. Enrola. Olha já. Dá um retão nela. Uou, olha o retão. Nossa, dá pra ver duas caras manobras, né? Vamos buscar, ó. Ah! Subiu de vista, né? Vou me enrolar aqui, porque senão eu não vi nelas. Ixi, rodou agora. Vou enrolar mais um pouquinho. Eu te abenrolar aqui. A CIDADE NO BRASIL Agora galera, vamos tentar subir essa aqui, que é a do cal, eita, calma Olha galera, essa é a do cal, vamos tentar subir ela agora Olha que eu acho que o cabreço aqui ficou Ah, tá andando, não pode ficar andando esse cabreço assim A CIDADE NO BRASIL 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 Galera, olha só as minipipas no alto, olha a do ralph tanto que ficou linda galera Ficou perfeita, uma das melhores que eu já fiz de vareta Tá muito alta, aí temos essa aqui também, do ralph vermelha Olha aí que legal, tem essa do ralph verde E temos até um tronco soltando uma pipa do cal ali Olha só as quatro juntas Que legal Olha que lindo galera, ficou muito top Olha só Olha só Olha, já tá tendo até uma guerrinha ali Vixe, o vento agora ficou forte galera O vento agora tá fortíssimo Galera, então o Felipe vai enrolar a pipa aqui agora A pipa do ralph Que a gente vai testar algumas outras Eu quero testar essa aqui Essa aqui Que tá muito top galera Muito bonita As vareta dela também Tá muito boa Eu acho que essa pipa vai ser uma das melhores também Aquela ali ó Não vai dar pra ver a verde Por enquanto tá sendo uma das melhores Essa e essa aqui também ó Essa aqui que tá no alto Uma das melhores galera Então Vamos ver como é que vai se sair essa pipa aqui Beleza, olha só Que legal Nem tô segurando nela É só o vento Olha aí ó galera Essa aqui ó Ela é bem antiga no canal Uma das primeiras pipas do canal E agora que a gente vai tá só Subindo nela pela primeira vez Aqui é o óbito Vixe Não é o Felipe Olha aí E ela é boa Só que tá um pouco sem rabiola Ixi, ela entrou ali Manda ali, manda ali, manda ali Ali ó Aí ó Tá tentando cortar e aparar Vamos tentar Pegar na rabiola dela ali ó Da outra ali ó Olha, olha só galera Ó, ó, ó Ficou muito boa Sobe, sobe, sobe Caramba Enrola Felipe Rápido Enrola Corte, corta Enrola Enrola, enrola Felipe Olha aí Ficou muito legal Beleza galera Olha só Todas as pipas aqui no alto Ó Temos ali Temos uma mergulhando aqui ó Olha aí Olha a confusão aqui Meu Deus do céu O que que tá acontecendo aqui? Só a Só o tronco aqui Que soltou a pipa certa Olha, o resto Todo mundo caiu as pipas Ó, tá tendo um duelo Brabíssimo ali Galera, e é isso O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Obrigado por você ter assistido Não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal Comentar aqui embaixo Que é muito importante O seu comentário E é isso galera Obrigado por ter assistido o vídeo E até o próximo Fui Tchau